Descreva sucesso em cinco palavras Agora a groove é mais linda, hoje Pode contar Realmente Defina respeito em três palavras Todo mundo merece Um, dois, três, ok Tô acostumada com Cid Moreira Agora com Lá menor Você, vos, vos, você Você Ainda sonha Com algo Ainda não te realizou Você quer que eu perca toda Com algo que ainda não realizou Tenho vontade De ir pra Espanha um dia talvez Eu queria cantar contigo em espanhol E se puedes Agora sim Tu la suerte que Não entendo, caralho, algum que Lá das Se não poderia Responderte Altura Mas não tenho altura, já sei o que vai dizer Se quer me fudir Queres me fudir Eu Eu nunca Quiso te fundir E se não tens altura E já não tens problema Porque Tienes uma cintura Eu quero dizer Vou rimando nesse verso Pra dizer que glória É La rainha del universo Por isso, brasileiro Vem agora e não negue A dona do Brasil É a glória e ela é drag Eu vou te dizendo Por isso, eu tenho um faro Você é inteligente e se esfora Caralho, é, é A Dada chamou aqui Ela chamou as bicha E também as travesti Eu chamo todo mundo Você sabe e eu sei Você é tão talentosa Porque falam que é gay Me fala, meu amor Esse Brasil não tem jeito Ninguém olha através Baseado em preconceito Mas o Brasil tá assim mesmo E tá tudo ligado Daria diferente se não fosse o sal no rabo É verdade A religião Amigo, isso não é fé O nome disso é opressão É verdade, tatá O nome disso é opressão Mas pra acabar opressão Eu vou descer até o chão Vai descendo até o chão Vem aqui Verdade eu trago Porque eu tenho um metro e meio Mas eu faço um estrado O amor é tão legal O amor é experiência Pra mim é atitude Minha beleza Inteligência Então eu vou te... O amor tudo de bom É, eu sento rei Eu tenho um metro e setenta Tata, tenho um metro e meio Mas eu gosto de você Seria tão legal Se a gente ficar junto O Vitão fala, meu casal É o meu casal É o meu casal Meu casal Meu Vitão vai meu casal Casal Supo o que eu falei Agora eu trago um dado Todo o meu trabalho É baseado em baseado Mas que o Brasil fique sabendo Mulher solteira livre Ela é braba Ela faz o que ela quer E isso não remove É verdade Todo mundo fala Critica a Luísa Falando da menina Eu te pergunto E precisa Eu acho isso foda Você sabe como é A Luísa sempre sofre Só porque ela é mulher É verdade Você acabou de falar um fatão Quero ver se vai sofrer Do mesmo jeito o Vitão Olha, eu não sei Mas isso é muito bom Só DG de felicidade Pro Vitão e o Whindersson É verdade É verdade Eu vou confessar Pode ser que eu faria o Whindersson Mas isso eu jamais vou confessar Parem de brigar Ah Parem com esse fight Essa aqui A Glória Glove E te ama O Lady Knight Ahhhh